Meus irmãos, segundo o livro dos Espíritos, nós encarnados em todas as civilizações nunca tivemos nenhuma dúvida quanto a um ser superior que regesse todas as coisas existentes no universo. Obviamente que nós estamos falando de Deus, mas esse Deus, esse ser superior que rege todas as coisas do universo, ele tem vários nomes. E desde as mais antigas épocas da humanidade, sempre os povos acreditavam. Então, quando o ser humano estava fazendo as primeiras encarnações aqui no nosso planeta, a gente ia perceber o quê? Que naquela época o nosso planeta geologicamente era muito estável e existiam muitos vulcões, raios, terremotos, trovões. Os habitantes daquela época não tinham conhecimento ainda do que se representava aqueles fenômenos geológicos. E como eles tinham a consciência de que existia um ser superior acima deles, eles acreditavam que esse ser superior, que nós podemos chamar de Deus aqui, estava de alguma maneira com raiva deles. Então, por exemplo, quando tinha um vulcão entrando em erupção, eles acreditavam que alguma coisa que eles tinham feito, Deus não estava gostando. E, em virtude disso, Deus estava castigando-os. Ora, como o pensamento ainda era muito antigo, eles acreditavam que se Deus estava castigando-os por alguma maneira, é porque Deus estava bravo com eles. E eles queriam dar presentes para Deus, para que Deus, em retribuição, deixasse de puni-los. Por exemplo, no exemplo do vulcão, quando o vulcão começava os terremotos, o vulcão começava a sair fumaça, eles acreditavam que quando eles tinham um pouco da plantação, porque eles já tinham essa parte de plantação, que se eles pegassem uma parte dessa plantação e entregassem para Deus, ou seja, jogassem lá no vulcão, que Deus ficaria tranquilo pelo presente recebido e pararia. Só que, muitas vezes, o vulcão continuava a estar em erupção. Eles não, conforme o vulcão continuava a entrar em erupção, eles acreditavam que Deus não tinha gostado do presente que eles estavam dando. Então, eles já tinham criações. Então, eles pegavam e sacrificavam uma daquelas criações, um bezerro, um cabrito, jogava lá no vulcão e, muitas vezes, o vulcão continuava dando sinais de que iria entrar em erupção. E é interessante que, nessa época, um espírito mais evoluído, iluminado, deve ter pensado o seguinte, olha, nós já entregamos uma parte da nossa alimentação, já entregamos um animal da nossa criação, Deus não gostou, o que nós podemos fazer, entregar para Deus, para que Ele nos perdoe? Sacrifício. Você estava reencarnado naquela época, irmão? Não é verdade? Foi você que deu essa ideia ou não? Sacrifício. O coelho está falando que acha que você foi sacrificado, não é verdade? Eles acreditavam que isso, que eles tinham que fazer sacrifício humano. Só que existiam determinadas tribos que não podiam ser qualquer humano. Tinha que ser mulher? Virgem. É ele mesmo. Do jeito que ele falou, foi ele que deu a ideia. Foi ele que deu a ideia. Tinha que ser virgem. E eu fico imaginando, meus irmãos, o desespero das meninas, não é verdade? Quando o vulcão começava a entrar em erupção. Devia ser uma correria para casar, não é verdade, gente? Então, a gente percebe que, antigamente, era um conceito muito errôneo de Deus. Mas uma coisa já foi estabelecida desde aquela época. Eles acreditavam que o vulcão era um Deus, raio era outro Deus, terremoto era outro Deus e o trovão era outro Deus. Em virtude disso, foi estabelecido desde aquela época uma coisa chamada politeísmo. Ou seja, crença em vários deuses. A humanidade, ela foi evoluindo. E nós vamos encontrar a civilização egípcia. Os egípcios é uma civilização bastante interessante, pelo menos o Egito antigo. Porque eles tinham uma admiração tão grande, mas tão grande pelos animais, que muitas vezes eles confundiam a figura de próprio Deus entre uma figura humana misturada com a figura de animais. Isso é chamado antropozoo-morfismo. Ou seja, a mistura entre a forma animal e a forma humana. Então, segundo eles, Sol, o Sol era um Deus e era o Deus Ra. E esse Deus era Deus de tudo que comandava no Egito. Olha, essas informações eu peguei numa fonte da internet, tá bom? No Wikipedia, se vocês quiserem ver. Porque existem várias versões de todas essas histórias que eu estou falando para vocês, tá? Então, é o Deus Ra. Esse Deus, ele tinha alguns filhos. Entre eles, Osíris, Sete, Ísis e Néfte. Segundo a mitologia egípcia, todos eles eram irmãos. Osíris era o Deus da civilização. Tudo que existia na civilização, quando eles tinham uma plantação que floria, quando eles faziam alguma coisa, eles faziam adoração ao Deus Osíris, porque era o Deus da civilização do Delta do Nilo. E Sete, que era o seu irmão, ele era o Deus do deserto. O que tem no deserto, gente? A areia? O que mais? Um escorpiãozinho, uma cobrinha, não é verdade? Diz a mitologia que Sete ficou enciumado com o irmão dele e quis matá-lo. Você já viu alguma história meio parecida com essa? De um irmão que tem ciúme do outro e quer matar? Olha, estou com medo de você, viu? Você vai falar que você é o Sete e eu já vou embora, acaba a palestra aqui, não é verdade? Pois bem, o Sete, ele fez uma emboscada, porque ele queria matar o irmão dele, Osíris. Então, o que ele fez? Ele fez um banquete com 72 de seus aliados e ele fez um caixão todo cravejado de prédas preciosas. E no meio desse banquete ele falou assim, olha, quem couber dentro desse caixão pode levar para casa. Obviamente que ele sabia as medidas do irmão. Daí um entrou, outro entrou, ninguém servia, parecia até a história da Cinderela, não é? É a Cinderela que perdeu o sapato? É, né? Então, daí, o Osíris quando entrou dentro do caixão, eles fecharam o caixão, lacraram e jogaram no Delta do Nilo. O Osíris era casado com o Isis. E quando a Isis deu falta do Osíris, quem que é casado aqui, gente? Você é casada? Olha, tem bastante gente casada. É? Como que é teu nome? Ana Paula, se teu marido sumisse, o que você faria? Pelo amor de Deus, Ana Paula. Eu fiz uma pergunta dessa na outra palestra, a mulher falou, eu faria uma festa, não é verdade? Você ia ficar preocupada? Desesperada. Como todas as mulheres que estão aqui, não é verdade? Pelo amor de Deus, não é verdade? A Isis ficou do mesmo jeito e ela foi atrás. E diz que ela foi atrás e foi até a Fenícia, onde o caixão, onde estava Osíris, ele estava enroscado lá. A Isis vai e recupera o caixão. E salva o marido, como todas vocês fariam, não é, Ana Paula? Não é verdade? Só que o sete era danado. Ele capturou de novo Osíris e cortou Osíris em 42 pedaços. E espalhou um pedaço para cada tribo do Egito. O que que a Isis fez? Ela se transformou em uma águia do lado da irmã dela, chamada Nefti, e ela foi em cada pedacinho do Egito e juntou novamente Osíris. Só faltou uma partezinha. Vocês sabem qual que é? Deixa para lá, depois vocês olham lá no Wikipedia, tá bom? Quando aconteceu isso, segundo a mitologia, o Deus-Rá ficou tão emocionado com a atitude da Isis, que ele deu mais uma vez vida para Osíris. E eles tiveram uma relação de amor naquela noite. Não me perguntem como. Eles falaram que no lugar lá onde estava faltando, eles colocaram uma planta lá, alguma coisa parecida, tá bom? Mas dessa união, nasceu Horus, que era o filho de Osíris com Isis. E depois, o Osíris, depois disso, ele vai para a terra dos mortos, onde ele vai receber, vai para debaixo da terra, onde ele vai receber os mortos. Existia um tribunal de Osíris. Segundo a mitologia, quem entrava e ficava de frente com Osíris, dizem que Osíris tirava o nosso coração e colocava numa balança. Ele colocava o nosso coração do lado da balança e uma pluma do outro lado. Se o nosso coração pesasse mais do que uma pluma, vinha o Anubis, que é um outro Deus, e devorava ele e ele acabava. Se o nosso coração pesasse menos do que uma pluma, nós iríamos para uma terra fértil, onde a gente iria viver feliz para sempre. O que era necessário para o nosso coração? Ser mais leve do que uma pena, ou uma pluma? Ser boa, ser uma pessoa caridosa, ser uma pessoa boa, tá bom? Bom, daí, dessa relação entre marido e mulher de Osíris e Isis, nasceu Horus. Osíris vai para debaixo da terra recepcionar os mortos. Sete fica no lugar de Osíris, mas vem Horus e tira o tio dele do reino, e ele continuou reinando, tá bom? Essa é uma das mitologias existentes. Mesmo assim, na mitologia antiga egípcia, eles continuavam acreditando que existiam vários deuses. Eram politeístas. Uma outra civilização bastante politeísta eram os gregos. Já ouviram falar? Lá na Grécia tinha tantos deuses, mas tantos deuses, que tinha um deus que era deus dos deuses deles. Deu para entender? Eles acreditavam que Zeus, ele reinava soberano no Monte Olimpo, ele tinha um irmão chamado Hades, que era aquele que ia recepcionar os mortos também. E tinha Poseidon, um outro irmão, que ele tomava conta dos mares. Só que a relação dos deuses gregos era interessante, pelo menos da Grécia Antiga. Eles acreditavam que os deuses poderiam descer do Monte Olimpo e ter um relacionamento normal com os mortais. Tanto que eles podiam se relacionar, está um pouco sexual a palestra hoje ou não? Não, é que eles poderiam ter relações inclusive sexuais a partir de nascerem semi-deuses. Tem um deus, teve uma história onde o rei Acrísio era um rei e que ele foi numa pitonisa e essa pitonisa falou para o Acrísio, ele tinha uma filha muito bonita chamada Danai. E esse Acrísio, ele foi numa pitonisa e ela falou, olha Acrísio, você vai ter um neto e esse neto vai te matar e vai tirar o teu reino. O que o Acrísio fez? Vou dar um jeito da minha filha não ter filho. Segundo a mitologia grega, dizem que o rei Acrísio aprisiona a filha dele, a Danai, numa torre de cobre. Só que o Zeus era danadinho. O Zeus gostou da Danai. Quem que é solteiro aqui agora? Solteira. Só tem aí atrás? Como que é teu nome, querida? Como? Tatiana. Tatiana. Tatiana, né? Tatiana, o que um homem precisa fazer para você para te conquistar? É tão difícil essa pergunta assim. só uma, só uma característica. É gentil. Pronto. Tá bom. Eu fiquei até com medo de você não responder, mas ela falou que é ser gentil, certo? Pois adivinha, Tatiana, adivinha, Tatiana, como que o Zeus apareceu para Danai para conquistá-la? Como a torre era totalmente lacrada e tinha algumas brechas, ele aparece através de uma chuva de ouro e foi se formando para Danai. Estava bom para você? Ou só gentil estava bom? Já mudou, não é verdade? Desse relacionamento entre Zeus e a Danai nasceu o Perseu. Já ouviram falar do Perseu? Que matou a medusa e tudo mais. Então, vocês estão percebendo que existem muitas coisas que explicam a divindade e como foi a criação do mundo e tudo mais. Mesmo assim, meus irmãos, ainda a humanidade acreditava em vários deuses. Só que daí veio o Deus dos judeus da época de Abraão e ele já traz uma coisa extremamente diferente. Quando as outras civilizações criam, acreditavam em vários deuses os judeus falavam que não, que Deus era apenas um só. Para ele, chamado Yavé. Só que esse Deus dos judeus ele tinha algumas ele tinha sentimentos humanos e eles tinham falhas igual um ser humano. Ele era um pouquinho bipolar porque uma hora ele falava uma coisa e outra hora ele falava outra. Tá bom, gente? Vamos ver, por exemplo. Olha, lá na Gênesis, no capítulo 6, versículo 6 está escrito assim No entanto, Logo se arrependeu quando viu que a maldade se multiplicava na terra. Deus tinha se arrependido. Em Êxodo Arrependeu-se da criação bem como do mal que prometeu a fazer ao povo. Ou seja, além dele ter se arrependido do que ele fez da criação, ele tinha prometido fazer o mal ao povo. Em Êxodo 21, 12 Quem ferir a outro de modo que este morra também será? Quem ferir a seu pai e sua mãe será? Morto. Quem raptar alguém e o vender e for achado na sua mão será? Morto. Em Êxodo Quem amaldiçoar a seu pai e sua mãe será? Vocês lembram do quinto mandamento? Entre os dez? Vocês lembram? Balança a cabeça, gente, só para eu saber que eu estou encarnado. Às vezes eu desencarnei, não é verdade? Eu pergunto para vocês. Então, eu vou lembrar, eu sei que vocês sabem. Primeiro mandamento. Não. Depois tem o evangelho aqui, vocês veem no capítulo 1, tá bom? Fala assim, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá diante de mim outros deuses. Não adorará imagens de nada que voa sobre o céu, nada que ande sobre a terra e nada que viva debaixo das águas. Segundo mandamento. Não falarás o nome do Senhor, teu Deus, hein? Não. Terceiro mandamento. Lembra de te santificar o dia do sábado. Quarto mandamento. Honrar. Pai. Quinto mandamento. Não matarás. Não matarás. Não matarás. Como que Deus fala para não matar? E aqui ele está pedindo para matar? Sexto mandamento. Não adulterarás. Sétimo mandamento. Não levantarás, não roubarás. Oitavo mandamento. Não levantarás falsos testemunhos contra o seu próximo. Nono mandamento é só para nós homens, né? Eu já até falei aqui. Não cobiçarás a mulher do próximo. O marido da próxima, Deus não falou nada nesse mandamento, não é verdade? É que a mulher vai estar no décimo mandamento. Não cobiçarás a casa, o escravo, o Playstation, o marido, o carro, a bolsa, a Louis Vuitton e tudo mais. Tá bom? Mas percebam, o quinto mandamento é para não matar e como que Deus vem falar para matar agora? Allan Kardec, analisando isso no capítulo primeiro, vai falar que os dez mandamentos são uma lei divina que vai servir para todos os tempos. E esses mandamentos onde aparece aqui são leis temporárias que Moisés precisou estabelecer e outras delas, a falta de conhecimento num Criador, acreditava-se que Deus poderia se arrepender de alguma coisa. Tá bom, gente? com todo o respeito do mundo a quem segue esses mandamentos. Tá bom? Bom, só que ficou estabelecido o que a partir daquele momento? Um relacionamento entre os homens e Deus. Qual que é o primeiro relacionamento que acontecia entre o ser humano e o Criador? Um dos relacionamentos que existia era do medo. As pessoas tinham medo. de Deus. Existe também, ainda hoje, pessoas que falam que a gente tem que ser temente a Deus. Já ouviram esse termo? Uma vez vieram falar para mim, por que você tem que ser temente a Deus? Eu falei, mas o que eu tenho que temer dele? É um pai? Ele que me criou, como que eu vou ter que temer a Deus? Então, a primeira relação que existe entre os homens e o Criador é de medo. que começava desde aquela época lá, onde acreditava-se que Deus estava castigando por alguma maneira. Outra coisa que aconteceu entre Deus e os homens o relacionamento foi de barganha. Já começou, lembra, desde que eu estou falando, eu faço uma oferenda de vida humana. Você está querendo fazer o quê? Você está querendo dar alguma coisa para Deus, para Deus te retribuir com outra coisa. e não parou só nisso, existiam rituais. As pessoas acreditavam que se você fizesse um tipo de ritual, você estaria agradecendo a Deus. Outras pessoas faziam promessas. Olha, eu faço tal coisa e Deus vai me dar algum tipo de coisa. É uma relação de barganha. E foi estabelecido não sei porquê que nós necessitaríamos de intermediários entre nós e o Criador. que existiam uma certa classe, certas pessoas que eles iriam nos intermediar entre o Criador e a gente. E isso era uma coisa mais fantástica ainda porque era uma coisa secreta, uma coisa escondida. Tudo bem, gente? Às vezes, vocês estão olhando feio para mim. Está tudo tranquilo, não é? Bom, só que a humanidade, ela evoluiu. Existiu a evolução humana. Então, o que está falando? Não, esquece aqui o porco, está bom? Porque esse aqui sou eu, que eu sou palmeirense, o coelho estava até falando. Como que você vai virar palmeirense, não é verdade? Então, depois, quando a ciência começa a evoluir, o que eles estão falando? Que a Terra não é o centro do universo. Jordano Bruno falou, a Terra não é o centro do universo, ele foi queimado em nome de Deus. Galileu, Galilei, falou, a Terra não é o centro do universo, o que eles falaram para o Galileu? Vamos te queimar. Ah, não, esquece essa conversa. Não é verdade? Ele foi mais esperto. Mas, vem a ciência e comprova. Olha, a Terra não é o centro do universo. E as pessoas começam a contestar. E aquele pessoal que morreu antes, quando falava isso? Será que Deus estava errado? Outra coisa, diziam que a mulher não tinha alma, gente. Vocês sabiam disso? A mulher foi ganhar alma logo depois da Idade Média. vocês sabiam disso? Por causa que eles acreditavam que quando Deus criou o homem, foi de um sopro divino. Ele criou o Adão, deu uma assoprada no nariz do Adão, ele criou. E a mulher foi criada de onde? Da costela. Deus adormeceu o Adão, pegou e criou uma costela. Está vendo onde é estabelecido o machismo? Eles acreditavam que o homem foi criado de um sopro divino e a mulher era um pedaço do homem. E nem era carne de primeira, não é? Porque era costela, não é verdade? Então, depois, obviamente que a mulher possui alma. E outra coisa, a razão nos diz que Deus não pode ser somente de um povo, de um segmento religioso. Ele, Deus, não faz acepção de pessoas. Vocês acreditam que Deus pode gostar mais de um povo do que de outro, gente? Mais de alguém que pertence a uma doutrina do que de outra? A razão nos diz que isso não é mais possível. Bom, mas daí foram sendo criadas algumas doutrinas. Uma doutrina, por exemplo, é a doutrina materialista. O que que diz essa doutrina? Os materialistas, eles são totalmente contrários a Deus. Eles acreditam o quê? Que a inteligência é propriedade da matéria. Que se existem pessoas mais inteligentes do que outras, é porque essas pessoas são uma matéria mais apurada. É uma propriedade da matéria. Outra coisa, a criatura não era nada antes de nascer e não será nada depois de sua morte. Vocês estão entendendo? A gente não era nada. Em determinado momento nós nascemos. A gente vai ter uma vida de 10, 20, 30, 40, 100 anos e depois quando a gente morrer a gente não vai ser mais nada novamente. Vai acabar, simplesmente acaba com tudo. Quais seriam as consequências dessas leis? Ora, quem é materialista só ia avisar os prazeres materiais. Se vocês quiserem ter mais detalhes disso, isso está no livro Obras Póstumas, que é no capítulo As 5 Alternativas da Humanidade. Tá bom? A consequência era só os prazeres materiais. Ora, quem é materialista ele só vai querer o quê? desfrutar da matéria porque ele não sabe se daqui a pouco ele vai tropeçar, bater a cabeça e desencarnar. Ele não sabe se vai acabar tudo. Por que ele vai se preocupar com outra coisa além dos prazeres materiais? As provas que o sujeito vivia não teria nenhuma compensação. Pode parecer brincadeira, meus irmãos, mas conforme o número de materialistas vai crescendo, vão crescendo o número de suicidas. porque se o sujeito acha que daqui a pouco ele vai morrer e simplesmente ele vai acabar, não vai existir mais nada, se ele está passando por um momento muito difícil, ele fala para que eu vou prorrogar esse meu sofrimento? Eu já dou um termo, acabo logo. Para que eu vou continuar sofrendo? Vocês estão entendendo? Outra característica, por que eu tenho que ser bom? Eu tenho que ser esperto. Qual é o motivo de eu fazer a bondade, fazer a caridade para o outro? Eu tenho que ver o meu prazer, que são prazeres materiais. Tá bom? Doutrina materialista. Uma outra doutrina é a doutrina panteísta. Já ouviu falar dessa doutrina? Os panteístas, e isso que eu estou falando para vocês, existem várias versões, tá bom? De panteísmo. Mas os panteístas falam que a criatura, ou seja, nós, é uma parte do Criador antes de nascer e volta a ele depois de morrer. Ou seja, imagine que Deus fosse uma grande massa de modelar. Sabe aquelas massinhas de modelar? Que nós, quando nós nascemos, nós pegamos um pedacinho dessa massinha, viemos aqui, nascemos, vivemos 10, 20, 30, 40, 90, 100 anos, e depois que nós morrêssemos, nós voltaríamos para aquele mesmo todo e se misturaria com aquele todo. Quais seriam as consequências? Ora, não existe individualidade. Boas e más qualidades se misturam. E também não tem motivo nenhum para ser bom. Eu vou fazer, eu vou colocar uma história aqui. Como que é teu nome? Silvio, eu posso te colocar na história, você não vai me processar para o dia de imagem ou não? Pode ficar tranquilo. Vamos supor que eu fosse um bandido, vamos supor que eu fosse um traficante, vamos supor que eu batesse em mulher, vamos supor que eu dirigisse alcoolizado, tem mais coisa ruim ainda ou não? Já está bom? Que time que eu podia torcer com ele? Não falei nada, não é verdade? E vamos supor que o Silvio fosse uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, vamos supor não, ele é uma pessoa de bem, ele é uma pessoa honesta, é uma pessoa de bem, é uma pessoa honesta. Nessa doutrina, meus irmãos, o Silvio viraria para mim e falava, Fábio, toma jeito na tua vida, vamos lá no centro, vamos ajudar o pessoal, eu faço um trabalho lá, vamos lá, é legal você ajudar os outros, é legal você ser bom. E eu falaria o que para o Silvio? Como que eu falaria? Falei, para que, boa? Para que? Deixa eu, aqui é nós. Mas, numa dessas vidas e vindas, eu encontrei o Silvio e eu estava dirigindo e como eu não prestava mesmo, eu ingeria bebida alcoólica e ia dirigir, eu falo, Silvio, vamos lá para a vila, estou indo para lá. daí ele, por ser uma pessoa de bem, não querer me constranger, entra dentro do carro e eu estava alcoolizado, eu saio em alta velocidade e eu capoto o carro, a gente sai capoto, olha a desgraça, né Silvio, capota e nós dois morremos. Nessa doutrina aqui, meus irmãos, o que está dizendo? que nós dois voltaríamos a ser Deus. Nós íamos voltar para um todo. Nessa hora de estar voltando, o que que provavelmente eu falaria para o Silvio? Silvião, eu fiz, aconteci, me diverti, fiz tudo que era que eu queria e você ficou fazendo o bem para os outros. Daqui a pouco, a gente vai se misturar e ser uma coisa só. Estão entendendo as consequências, meus irmãos? Na questão número 14 do livro dos Espíritos, o Kardec pergunta sobre o panteísmo e os Espíritos, eles falam assim para o Kardec, olha, para de querer, porque o Kardec, na questão número 1, ele já começa falando de Deus. Ele fala assim, quem é Deus? Ele não pergunta quem, porque quando você pergunta quem, você está esperando uma resposta que seja alguém. O Kardec pergunta quem é Deus? Os Espíritos falam, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Só que o Kardec, eu sou fã número 1 dele e sigo ele e não vou seguir mais ninguém que vá contra o Kardec? Ele não desistia da pergunta, ele ia perguntando e ia tentando pegar os Espíritos no contrapé para colocar na codificação. Ele ia perguntando a todo momento sobre Deus. Na questão número 10 do livro dos Espíritos, o Kardec pergunta de novo sobre Deus e os Espíritos falam, olha meu irmão, vocês não possuem, não foi desse jeito, são contas palavras, vocês não possuem sentidos ainda para entender o que é Deus? Vocês entendem, vocês conseguem entender algumas coisas? Vocês são mais evoluídos intelectualmente do que eu, mas quando fala, por exemplo, que o universo é infinito, certo? O universo é infinito, já não falaram? Só que a ciência fala que o universo é infinito, mas está se expandindo. Se ele é infinito, ele está se expandindo para onde? Então, os Espíritos falam que tem algumas coisas que a gente não tem sentido ainda para entender e Deus é uma dessas. E na questão 14, Kardec vai falar de novo de Deus, os Espíritos de uma maneira educada, eles falam mais ou menos assim, para de querer entender o que é Deus, preocupe-se mais com as suas más tendências, ou seja, de uma maneira educada, os Espíritos falam, vocês não dão conta nem da vida de vocês, o que vocês estão querendo saber que é Deus? O máximo que vocês seriam, seriam orgulhosos por ter esse conhecimento. Está bom, gente? Os Espíritos não foram tão agressivos do jeito que eu falei, está bom assim? Mas eles falam essas coisas. Então, essa é a doutrina panteísta, o Kardec tem a oportunidade de falar também. Se vocês quiserem mais detalhes, no primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, o capítulo O Por Vire e o Nada, Kardec explica isso também. Se vocês quiserem se aprofundar mais sobre Deus, no segundo capítulo da Gênesis, Kardec vai falar somente sobre Deus. Está bom? Bom, daí tem uma outra doutrina. Doutrina dogmática. O que diz essa doutrina, meus irmãos? que a alma, ela foi criada no momento da concepção. Nós não existíamos antes e ela foi criada, foi criada uma alma no momento em que houve a fecundação. Nesse momento ia ser criado um Espírito zero quilômetro. Tá? Esse Espírito viveria de novo 10, 20, 30, 90, 100 anos aqui na Terra e depois que morresse ele iria para locais eternos. Ou ele iria para o céu ou ele iria para o inferno. Certo, gente? Só que essa doutrina ela deixa algumas questões sem responder. Por exemplo, são perguntas sem resposta. Se vocês souberem a resposta, vocês me falam, tá? Daí eu tiro da apresentação, tá bom? Primeira pergunta, se o Espírito ele é criado no momento da concepção e se Deus é bom, por que que existem crianças mais inteligentes que outras? Existem crianças mais inteligentes que outras ou não? Por que que Deus criou crianças mais inteligentes que outras? Outra pergunta, para onde vão a alma das crianças? tendo na cabeça aquele conceito de céu e de inferno? A criança nasce e fica seis horas e ela morre. Ela vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Vocês podem me ajudar a responder? Oi? Para onde ela iria? Há muito tempo atrás foi criado o limbo, só que o Papa João Paulo II falou que o limbo não existe e eu fico imaginando para onde foi todo aquele povo que estava no limbo, não é verdade, gente? A tendência das pessoas vai falar uma criança vai para o céu. Não é verdade? Vai para o céu. Mas eu pergunto, mas por que que vai para o céu? Qual foi o merecimento de uma criança ter ido para o céu? Ah, porque ela não pecou, mas ela não teve oportunidade. Então, um bem que eu faria para o meu filho, se fosse dessa maneira, que todo mundo iria para o céu, é logo depois que ele nascesse eu matasse ele. era garantido que ele ia ficar num lugar melhor para o resto da eternidade. É muito mais fácil a gente ficar o resto da eternidade num lugar bom do que ter a oportunidade de viver 90 ou 80 anos, pecar e ir para um lugar onde a gente vai ficar sofrendo para o resto da eternidade. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? para onde vão a alma dos loucos? O Hitler pode ser considerado um louco? Balança a cabeça, gente. Pode? O Hitler se existisse o céu e o inferno, o Hitler iria para onde? Para o inferno. Mas se o Hitler foi criado um espírito zero quilômetro, a culpa é dele? Ou a culpa foi de quem criou o espírito dele? Para ele ser daquele jeito? A impressão que me passa é que vocês estão loucos para falar, mas vocês estão com vergonha. Vocês estão entendendo? O maníaco do parque é um louco? Ele iria para o céu ou para o inferno? Para o inferno. Mas a gente poderia contestar, mas por que Deus criou aquele espírito com aquela doença? Você tem que falar com o Criador que fez. Outra pergunta, por que existem os anjos? Por que Deus já não me criou anjo lá batendo asa tocando harpa lá no céu? Por que ele me jogou no mundo de provas e expiações? Onde eu torço para o Palmeiras? E tem mais coritiano do que pardal nesse mundo, não é verdade, gente? Com certeza, principalmente aqui na Zona Leste, não é verdade? Por que Deus já não me criou anjo lá, me deixou lá batendo asa? Vou torcer para o Palmeiras, meu Deus do céu, é um desgosto cada jogo. Certo? Bom, vamos falar da doutrina espírita. O que que a doutrina espírita fala sobre Deus? Isso está na questão número 13 do livro dos espíritos. Bom, que Deus é eterno, ele não teve começo e não terá fim. Acho que eu falei disso na outra palestra que eu vim aqui falar sobre o céu e o inferno, não é? Mas é sempre bom reforçar. Ou seja, todo mundo sabe a diferença entre eterno e imortal, certo? Eterno é aquele que não teve começo e não vai ter fim, ou seja, Deus e imortal somos nós espíritos que tivemos começo, fomos criados em determinado momento e não vamos ter outra coisa bastante interessante. Na questão número 27 do livro dos espíritos, os espíritos falam para Allan Kardec que Deus criou dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material. Na questão número 21, o Kardec ele faz a seguinte pergunta, sendo que Deus existe a todo o tempo, ele é eterno, em determinado momento ele criou espírito e matéria, o que ele fazia antes? Olha que pergunta legal, a pergunta é assim, gostei do teu, como é que é? Dizem os espíritos lá na questão número 27, vocês estão marcando as questões? Não, mas dá uma olhada, depois vocês dão uma olhada, na questão, fala que Deus em determinado momento criou espírito e matéria, dois princípios, tá bom? Então, em determinado momento foi criado esses dois princípios e daí a manipulação do princípio espiritual com o princípio material vai formar tudo que nós conhecemos no universo, tá bom? O Kardec faz uma pergunta assim, o que Deus fazia antes de ter criado espírito e matéria que deu origem a tudo? Porque ele já existia para todos sempre, não é? É uma boa pergunta ou não? Olha, quando eu li essa pergunta eu fiquei assim, nossa, extasiado, eu falei, é agora que eu vou responder, que eu vou saber, que eu vou saber o que que acontecia. Sabe qual a resposta, gente, dessa pergunta? Só Deus o sabe. Vai demorar um tempinho ainda para eu descobrir. E olha que eu vi o professor Cosme Marci com essa mesma dúvida, você acredita? E olha que o professor Cosme Marci comparado a mim intelectualmente e espiritualmente eu não saio nem na foto. E ele também teve essa curiosidade. então vai demorar um tempinho para eu saber. Tá bom, gente? Bom, ele é eterno, não teve começo e não terá fim. Ou seja, ele é imutável. Se estivesse sujeito a mudança a mudança das leis que regem saiu errado o texto que regem o universo não teria nenhuma estabilidade. Ou seja, Deus não pode se arrepender, gente. Ah, me arrependi de ter feito Senhor. O Senhor que é infinito nas suas qualidades vai se arrepender? Quem se arrepende sou eu. Outra coisa, ele é imaterial. Sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. Você já viu, qual que é o conceito da imagem que vocês têm de Deus? Quando fala de Deus, o que vocês lembram? Eu, quando falo de Deus, eu lembro de um velho barbudo apontando assim para mim. Fortão. Agora, gente, se Deus está ficando velho, uma hora ele morre. Ele é imaterial, ele não tem forma. Por isso que é tão difícil na questão número um, os Espíritos falam que ele é a inteligência suprema. Dá para visualizar uma inteligência? Eu falei, visualiza uma inteligência. Não dá. Tá bom? Outra coisa, Deus é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vista, nem ordenação do universo. Ou seja, o universo funciona perfeitamente. Se houvessem vários deuses, não aconteceria dessa maneira. Outra coisa, Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, não poderia existir uma outra entidade mais poderosa. Ou seja, se tivesse alguém mais poderoso que Deus, aquele que é mais poderoso que ele, seria o próprio Deus. Mais detalhes sobre isso, está lá na questão 13 do livro dos Espíritos e lá na Gênesis. Tá bom? E outra coisa, Deus é soberanamente justo e bom. Isso aí nem precisa explicar mais nada, né? Deus é justo e Deus é bom. Então, o que dizem os Espíritos sobre Deus? Que todos nós, nós, Espíritos, somos criados da mesma maneira, simples e sem conhecimento. E a partir daí, Deus, um dos atributos é o nosso livre-arbítrio. Nós possuímos o livre-arbítrio. Somos criados como se fosse um livro em branco e através dos nossos atos nós escreveremos as histórias da nossa vida. Tá bom? Então, não houve privilégio. todos nós fomos criados iguais. Outra coisa, a alma é independente da matéria. Meus irmãos, nós já existíamos antes de habitar esse corpo que nós habitamos hoje em dia e quando nós deixarmos esse corpo nós continuaremos existindo. E as leis naturais conduzem todas as criaturas à perfeição. Todos nós que fomos criados simples e sem conhecimento chegaremos a ser Espíritos puros. Mas vai depender de quem? De nós, de cada um de nós. Bom, daí a gente começa a explicar aquelas questões. E sabe por que eu brinquei com vocês sobre aquelas questões da doutrina dogmática? É porque não tem como responder aquelas questões. Porque um dogma ele é imposto, você não pode contestar um dogma. Por isso que eu vi assim algumas pessoas até se movimentando querendo explicar aquelas... Mas não tem explicação. Porque o conceito de dogma é uma coisa que você não precisa perguntar, você não pode contestar. Você simplesmente tem que aceitar. Tá bom? Mas agora a doutrina espírita ela começa a responder aquelas perguntas. por que que existem crianças mais inteligentes que outras? Vocês querem dar uma discussão? Isso! Porque o Espírito já se esforçou em vidas anteriores e ele está somente resgatando o aprendizado que ele mesmo se esforçou para adquirir em outras vidas. Não é Deus que é melhor do que... que criou o sujeito melhor do que eu. Tem um sujeito que eu conheço ele fala oito línguas ele é poliglota. Sabe como que ele aprende o idioma? Ele pega esses fascículos em banca de jornal ele começa a estudar dá seis meses um ano e já sabe o idioma corrente é de uma maneira perfeita. E eu fico no meu inglêsinho lá três anos The books on the table My name is Fabio não saio disso. Foi Deus que me fez pior do que ele? Fui eu que não me esforcei não é verdade? E pelo jeito do jeito que eu me esforço vai demorar um tempinho para ser igual a ele não é verdade gente? Mas a culpa é minha a culpa não é do Criador. Outra coisa para onde vão a alma das crianças? Elas retornam para a pátria espiritual e ficam aguardando uma nova oportunidade. No livro dos espíritos quando Kardec fala por que que nasce uma criança logo mais desencarna? Logo depois ela desencarna? E os espíritos falam geralmente é uma prova para os pais. Tá? para onde vão a alma dos loucos? Retornam para a pátria espiritual. Mas muitas vezes eles escolhem a loucura não estou falando do caso do Hitler e do Maníaco do Parque porque eu também não sei qual que eu não sei como foi a história espiritual deles. Mas existem pessoas que eles escolhem vir com algum tipo de deficiência. vou dar um exemplo para vocês eu tenho uma filha de 22 anos essa minha filha quando ela nasceu ela tinha alergia de tudo bronquite renite tudo que vocês pensassem de problemas respiratórios essa menina tinha várias e várias vezes eu fiquei no hospital nepo brasileiro não sei se vocês conhecem perto da duta lá dando inalação para ela eu e minha esposa porque qualquer coisa que acontecia virava o tempo ela já tinha que tomar inalação. Minha mãe quando era encarnada ela fumava e minha filha toda vez que minha mãe ia acender um cigarro ela ia para o lado da avó dela tossia minha mãe e tossia minha filha a minha esposa virou para ela chegou para ela e falou Laís vem aqui porque que toda vez que a tua avó acende um cigarro você vai para o lado dela e ela era pequenininha ainda e ela virou e falou sabe o que é mamãe é que eu adoro o cheiro da fumaça do cigarro olha eu não estou falando que é isso mas para mim existem duas possibilidades pode ser até uma outra possibilidade mas para mim ou ela escolher vem com aquela doença porque se ela ela sabe que se ela começar a fumar ela vai desencarnar rapidamente ou ela fumou muito em outra encarnação e ela agora está vindo ela está está com sequela dos atos que ela fez em vida passada vocês estão entendendo? e provavelmente eu que ofereci o primeiro cigarro para ela porque não é possível ficar direto no nível brasileiro não é verdade? assim dando inalação para ela eu devo ter alguma coisa junto com ela não é verdade? porque Deus é bom porque que eu tinha que passar as noites lá vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? olha gente eu não estou falando que é isso mas pode ser isso como que vocês acham que vai reencarnar um desses nossos irmãos que estão desencarnando em virtude do craque? vocês já viram uma pessoa em estado terminal do craque? o estado que eles ficam? se eles vierem de alguma maneira não muito boa numa outra encarnação é culpa de Deus? é culpa da própria pessoa e dos seus atos tá bom? e os anjos? por que existem os anjos? ora todos nós seremos anjos vai depender de cada um de nós só que quando nós chegarmos a ser anjos nós seremos mensageiros do criador nesse universo não ficaremos sem fazer nada tá bom meus irmãos? aqui daqui a pouco vai aparecer o sorriso de Deus por que que eu estou falando isso? porque eu acho e respeito todas as crenças mas eu acho que temer a Deus eu não acho muito inteligente se vocês não quiserem ir na doutrina espírita vão até Jesus vejam a parábola do filho pródigo um filho que errou saiu e quando ele volta o seu pai o recepciona da mesma maneira com a mesma felicidade por que temer a Deus? e aqui daqui a pouco aqui vai estar meu facebook se vocês quiserem me adicionar eu fico bastante feliz de ser amigo de infância de facebook de vocês tá bom? sabe por que meus irmãos? alguma coisa esse barulho? não? porque um tempo atrás foi feita uma pesquisa eu pensei que era um sinal para acabar a palestra é que eu vi o coelho mexendo no microfone conforme ele mexeu fazia pom pom daí eu falei acho que isso é da hora porque teve uma pesquisa com crianças do maternal e perguntaram para elas o que elas tinham mais medo para minha surpresa as crianças falavam de quem? de Deus por que? porque é muito culpa dos educadores daquela maneira de falar o que? não faz isso que Deus castiga ninguém Deus não castiga ninguém gente e vou te falar mais vou falar mais para vocês os problemas que nós vivenciamos aqui muitas vezes são necessários para que nós possamos aprender as coisas eu sei que vocês são todos evoluídos vocês não precisam passar por momentos difíceis para adquirir conhecimento mas eu particularmente os momentos mais difíceis que eu tive na vida foram os momentos onde eu adquiri mais aprendizado e Deus é um pai de amor e de bondade mas por que que ele deixa a gente sofrer? ora quando o nosso filho está doente vai tomar uma bezetacil dói bezetacil? gente vocês já tomaram? não dói? a gente que é pai dói na gente? não dói na gente? mas a gente não deixa? até segura não é verdade? para tomar bezetacil por que? porque a gente quer ver nosso filho melhor Deus é a mesma coisa ele quer nos ver bem e muitas vezes algumas pessoas só saram das suas doenças espirituais através de problemas e aprendizados quantos problemas fazem as pessoas encherem os tempos de igrejas virem ao centro espírita irem até uma sinagoga muitas vezes tem esse efeito mas não é Deus que é ruim ele é um pai de amor e de bondade e um dia todos nós chegaremos a ser seus mensageiros faremos parte do exército de Jesus o exército do amor da caridade e da fraternidade que a paz desse mestre esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares pelo convite pela participação e pela simpatia de cada um de vocês muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana muito agradecido e até a próxima